Oi Amori, depois das dicas do Alexandre Taleb, hoje eu recebo aqui uma convidada super especial, uma consultora de estilo, Roberta Santos. Roberta, muito obrigada por participar hoje aqui do Moda Prática. Super lisonjeada, acompanho o programa. Fiquei feliz pelo convite. Obrigada, Amori Júnior, pelo convite também. Agora me conta, me conta a sua trajetória, me fala, porque você dá palestras também, né? Faço palestras, eu e minha irmã somos sócias da Santa Estilo, e nós começamos intimamente a fazer esse trabalho de guarda-roupa, como consultoras de estilo, atendendo, ensinando homens e mulheres a conhecer-se. Eu falo que é um trabalho de autoconhecimento. E a partir daí, a gente conseguia trazer a imagem dessa pessoa refletida na roupa que ela comunica dia a dia. Que eu falo que roupa, gente, é comunicação. É comunicação não verbal, ela fala por você. E aí veio as redes sociais, né? Foi um boom, uma coisa que eu nem apostava. Eu era zero rede social, acreditem ou não. E nós tornamos o primeiro Instagram de moda do Brasil a atingir o primeiro um milhão de seguidores. E quais são as dúvidas mais frequentes que eles fazem pra você? Perguntas? Então, Adriana, as dúvidas hoje que eu percebo é que com a explosão das digital influencers, com a explosão dos blogs de moda, as pessoas começaram a ficar um pouco até confusas na hora de se vestir. Então, a regra sempre que eu falo é, primeiro você tem que conhecer, conhecer seu corpo, né? Conhecer, eu brinco muito, eu sou ampulheta. Eu tenho assim, seios, quadril. E é o seu sonho, aquelas roupas meio de hora, assim, sayona. É, Adriana. Eu também, mas não dá, né? Não, mas não tem jeito. E pra essa mulher é importante marcar a cintura, porque quando ela não marca a cintura, a sensação que tem é que ela é muito maior. Exatamente. Porque ela já tem seios, já tem quadril. Então, não adianta. Eu olho, eu acho lindo, mas não funciona. Agora eu vou te fazer um desafio que eu fiz com a Alexandre Taleb. Hum, eu adoro desafios. Eu quero que você monte três looks pra três estilos de mulheres. Pode ser? Pode, claro, mas é pra você. Quero ver, gente. Essa aqui é uma mulher moderna. Fiz um look também mais sensual e fiz também uma mulher mais clássica. Então, aqui eu vim com uma calça, que é uma calça flare, mas é uma calça especial, porque ela tem um babado atrás. Então, ela já não é uma simples flare, é uma mulher antenada, que você olha e fala, é uma mulher moderna. E isso daqui, até eu quero falar, porque eu acho importantíssimo. Funciona muito bem pra qualquer tipo de corpo. Calça branca sempre foi uma preocupação muito grande pra mulher. Por quê? Falar, ah, eu fico... Quando eu uso claro na parte de baixo, meu quadril aumenta. Então, como minimizar isso? Se eu tirar o quadril e aqui, vou numa mulher curvilínea de quadril, o que vai acontecer? Realmente vai realçar, porque eu tô usando escuro na parte de cima e claro na parte de baixo. Mas aí você usa um super coletão desse. Eu crio essa linha vertical bacanérrima, que é pra dar uma ilusão que a cintura é estreitinha. Gente, isso aqui é assim. Regra de ouro, funciona mesmo. Agora me fala um pouco do segundo look. Bem, o segundo look foi pensado para uma mulher clássica. Então, aqui eu trouxe uma ideia de um look clássico, que é usar o cardigan, nesse caso, combinadinho. Eles nem são peças que são vendidas juntas. Eu coloquei pra poder fazer o trabalho de cor, monocromáticos, né? Mas pra quebrar um pouco isso, eu trouxe o laranja na parte de baixo, numa calça flare. Poderia ser uma alfaiataria impecável. Nesse caso, é um tecidozinho pra inverno super gostoso. Então, aqui eu peguei a mulher clássica, que estaria com uma roupa extremamente refinada, mas ela tem um toque de moderno. Porque qual mulher não quer se sentir moderna, né? Não, é linda. Tem tudo a ver com a brasileira. É. E o terceiro look? Olha aqui. Isso é um look extremamente sensual. Por quê? Porque ele traz elementos na entrega desse look que são sensuais. Por exemplo, uma saia justa, com tecido brilhante, de toque super macio, como essa saia, já é uma saia que é extremamente sexy. Misturada a uma blusa de seda, olha só, manga com uma transparênciazinha. Aqui, por exemplo, ela poderia estar usando uma sandália de tirinhas, que é muito fino, muito delicado e também muito sensual. Essa coisa do pezinho à amostra, sabe como é? É muito bacana. E cabelo solto. Então, dá pra você olhar e olhar uma mulher dessa e olhar e ver que ela é uma mulher sensual. Esse look achei maravilhoso. E eu adoro. E assim, Amaury, no próximo final de semana, mais novidades. Um beijo. Obrigada. Até a próxima.